Música nova, hein? Viu que fez bobagem, eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem, me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz com você, não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás, tenta aceitar que a fila andou Se um dia mal vem o tanto que eu te amei E esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão da desculpada Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, pediu-me, esqueci Foi o que eu fiz, tô numa boa, tô feliz Se um dia mal vem o tanto que eu te amei E esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão da desculpada Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, pediu-me, esqueci Foi o que eu fiz, tô numa boa Tô feliz Eu pensei em não vir por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te traí de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Quem vou ver quando cê sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não vem atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão da desculpada Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, pediu-me, esqueci Foi o que eu fiz, tô numa boa Tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E esse alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo implorei o seu perdão da desculpada Vai com Deus, não guardo mágoa Mas adeus, pediu-me, esqueci Foi o que eu fiz, tô numa boa Eu tô feliz Quem gostou bate palma pra gente aí, pô Obrigado Essa é nossa, hein? Aí, Vitinho Canta comigo assim, ó Que está chateada, que amagoei Decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Quem sabe que eu não viveria sem você Complicado não te dar bom dia Dorme e acordo achando que o tempo parou O seu lado em nossa cama fria Do jeito que você deixou Foi aplicado no seu peito Aplicado as últimas palavras As ofensas no momento de explosão Era o sonho lindo criar asas Decidi te xinguei, sei que fui do céu ao chão Era uma briguinha E o que eu fiz Nunca me perco a linha Sei que fui feliz Mas olha que me arrependi Se precisar de um tempo, ok Tem que voltar pro nosso lar, urgente Fala o que eu já sei Está chateada, que amagoei Decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Vai me perdoar e acreditar que o amor existe Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Está chateada, que amagoei Decepcionada e triste Mas diz que aí no seu peito Vai me perdoar e acreditar que o amor existe Chorei feito louco, mas mereci Por nada te fiz sofrer Deus sabe que eu não viveria sem você Deus sabe que eu não viveria sem você Olha aqui Não fique esperando nada de mim Às vezes eu sou triste, sou feliz Às vezes nem eu sei quem eu sou Veja bem Eu já sofri demais com outro amor Mas tô te comparando, por favor Também tem outra alma, mas posso ser Quando penso que me libertei E que posso me entregar A desconfiança vem à tona Insiste em me domar Você quer fazer com que eu esqueça E viva um outro amor Mas preciso de um tempo aqui pra esquecer O que passou Olha nos meus olhos E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesmo Seja você mesmo Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça De tudo que eu esqueça De tudo que sofrer Olha nos meus olhos E me dá um beijo E me dá um beijo Mata meu desejo Só por um momento Eu faço um pedido Seja você mesmo Antes que anoiteça Antes que anoiteça Faz com que eu esqueça De tudo que sofri Primeiro a gente se apaixonou Segundo passo foi Se convenceu O amor que eu sinto Que entonha E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance De te convencer Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te vejo e falto ao ar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Sem tempo de acreditar Se nem me faltar Meus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura a minha mão Segura a minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente E... Primeiro a gente se apaixonou Salva de palmas pro Acato, gente! Viciou! 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 Viciou, senhoras e senhores! Recebam com muito carinho Meus irmãos do Grupo de Propósito! Vamos falar de amor, né, meu mano? Vai que passa um anjo E essa daqui vira sucesso, né, Caí? Amém! Já virou! Vai que cola! Ó... Eu me peguei vendo as suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com uma vontade absurda de você E... Eu já tomei sei lá quantos copos E aí pensei se também acontece contigo De quando a gente acaba de se ver Ainda não passa esse querer E... Você chegou assim Suave feito vento Plantou um sentimento Que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola! Minuta de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola! A gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino Na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre o sino e o cheque de vida Vai que passa um anjo Diga amém pro nosso amor E aí! O balanço! Amém pro nosso amor Você chegou assim Suave feito vento Plantou um sentimento Que tá crescendo como um furacão O seu beijo pra mim Virou necessidade E não bastasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que cola! Minuta de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola! A gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino Na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador O caminho entre o sino e o cheque de vida Vai que passa um anjo Diga amém pro nosso amor Vai que cola! Me muda de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que cola! A gente construir uma família Vai que é amor Pode! Vai que é amor Eu já te imagino Na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sino e o cheque de vida Vai que passa um anjo Diga amém pro nosso amor 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 De estar tudo bem Gostei do corte novo, quase nem reconheci Acho que tô bem também Olha como o tempo tá passando Se eu não me engano, esse era o nosso local favorito Como imaginar depois de anos Bateu um frio na barriga, admito Você seguiu em frente E o meu coração ficou pra trás Em um vacilo te perdi pra sempre Você foi em frente E jurou não sofrer nunca mais Tá indiferente Um dia dividimos o mesmo colchão Um dia dividimos uma vida E o coração você seguiu em frente E o meu coração ficou pra trás Tirando que não sofreria mais Olha como o tempo tá passando Se eu não me engano, esse era o nosso local favorito Como imaginar depois de anos Bateu um frio na barriga, admito Você seguiu em frente E o meu coração ficou pra trás Em um vacilo te perdi pra sempre Em um vacilo te perdi pra sempre Você foi em frente E jurou não sofrer nunca mais Tá indiferente Um dia dividimos o mesmo colchão Um dia dividimos uma vida E o coração você seguiu em frente E o meu coração ficou pra trás E o meu coração ficou pra trás Jurando que não sofreria mais Jurando que não sofreria mais Jurando que não sofreria mais Não sei quanto tempo que o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A fúria do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recordar Que existia um tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou? Minha companheira é a solidão Meu encontro perdido na escuridão Você me jurou que entre eu e você Não vale a brincar de se esconder Olha em minha volta e você não está Se for brincadeira é melhor nem brincar Você pediu pra dar um tempo Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar Será que nem por um momento Você pode me escutar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Não brinca assim comigo não Você bem sabe que aqui dentro Amor Tu mandas no meu coração Tu mandas no meu coração Você pediu pra dar um tempo E eu não quis acreditar E eu não quis acreditar Se você me deixaria desse jeito Sem domingo Sem domingo Te amo Te amo como nunca E eu não quis E eu não quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca Te amo como nunca E eu não quis um dia alguém Você mudou a minha história A minha história de amor A minha história de amor Eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca fude, agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca vou te agora eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui atrás Seguindo o seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz Por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca vou te agora Eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Vai embora Eu não quero ter que te encontrar Deixa a chave do carro Deixa a chave do carro Pegue o cigarro Eu nunca vou te agora Eu vou falar Estou cancelando o seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado Caso encerrado Esse é o salário dessa traição Você se levantou e eu notei Olha, eu não queria te encontrar Nessa hora é melhor evitar Me cansei de tanto te avisar Parei, pensei Fiz as malas, pus no corredor Pus as chaves, sombra, aparador Meus arquivos do computador Tirei, cansei Levo os meus CDs e o violão Levo tão vazio o coração Do acorde triste da canção Chorei Levo o medo de recomeçar Levo algumas fotos pra lembrar Eu tanto lutei que o amor não aguentou E aí? Acabou Com briga e insegurança demais Tanto que eu tentei viver em paz Assunções ficaram pra trás Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Solta a porta, solta a porta Pra quem me arranhar e me agarrar Não volto atrás, adeus Já vou E peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor O que que aconteceu, gente? E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu venho de aprender A gostar de quem? Gosta de mim Sem perceber Eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Eu me envolvi Eu me envolvi E agora meu amor Eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi Eu me envolvi Sem perceber Sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando as partes da nossa união Obrigado Obrigado Por onde quer que eu vá Vou te levar Pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos Não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem e pensamento Com uma estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Cadê meu povo? A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Um minuto é muito pouco Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai E no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei O teu sorriso e meu olhar O que eu sinto por você O teu sorriso e meu olhar O teu sorriso e meu olhar O teu sorriso e meu olhar A distância entre nós não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar O que eu sinto por você Um minuto é muito pouco pra poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai Ai, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você é O que? Deslizando meu corpo Me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço? Se é você que eu venero Ainda te amo, meu amor Ainda te quero Sem você não vivo Nem um segundo Sem teu amor Fico perdido no mundo Como era bom Amor te ver sorrindo Ah, que lindo Que lindo ter você Paixão pra vida inteira Te carinha Minha linda sereia Vem me dar Seu amor Vem que eu quero você Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Vem me dar Hum, 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 baby Perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Quem caiu por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Num silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do Djavan foi saindo o dom Ao te ver forte E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar na vida Sem você Eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar e procurar saber 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 Vou te confessar, pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar e procurar saber 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 Pra te oferecer Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado Me deu de cara com a tristeza Você, você Já tinha me avisado E teve um compromisso Eu sei que estou errado Mas o que vou fazer Perdoe, não consigo Te esquecer Amor, será Que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz E essa nova paixão Sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso Acontecer Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta Que eu já sei E se eu sei Por que é que eu fico Feito bobo Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha Que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei porquê Cadê vocês, galera? Quero ver! Eu tento te entregar meu coração Você nunca sabe nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor, mas mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você nunca sabe nem diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor, mas mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender E tudo isso volta pra você Pra você Pode até ser que vamos durar Mas sinceramente eu nem vou apostar Eu sou de resolver Você de causar Quero construir, você quer desabar Eu não sei quanto tempo eu ainda vou esperar Você entender que a vida não é assim Fazer por fazer, falar por falar Sempre que tá de cabeça quente Faz algo inconsequente Depois vem correndo se humilhar Você nunca pensa lá na frente Fica dependente Da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você Eu sempre espero mais de você É inacreditável Você sabe surpreender Pra pior Você perde pra você mesma Sempre que tá de cabeça quente Faz algo inconsequente Depois vem correndo se humilhar Você nunca pensa lá na frente Fica dependente Da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável Você sabe surpreender Pra pior Você perde pra você mesma Pode até ser que vamos durar Mas sinceramente eu nem vou apostar Eu sou de resolver Você de causar Quero construir, você quer desabar Eu não sei Quanto tempo que eu ainda vou esperar Você entender que a vida não é assim Fazer por fazer Falar por falar Sempre que tá de cabeça quente Faz algo inconsequente E depois vem correndo se humilhar Você nunca pensa lá na frente Fica dependente Da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável Você sabe surpreender Pra pior Você perde pra você mesma Você perde E depois vem correndo se humilhar Você nunca pensa lá na frente Fica dependente Da minha vontade de te perdoar Eu sempre espero mais de você É inacreditável Você sabe surpreender Pra pior Você perde pra você mesma Assim, ó Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Me encontraria outra vez Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez o desligar o rádio com nossa canção Virou as costas Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Me encontraria outra vez Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez o desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos Eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar Você sabe bem, você sabe bem Não vai fazer sentido sem você perto de mim Por que você complica Veja a nossa cama tão vazia Não quero te perder nem por um dia Estenda sua mão e vem viver o nosso amor Mais uma canção Que também fez parte da minha história Pra tocar em todos os corações presentes Queria desejar sintomas de amor a cada um de vocês Eu tô sem jeito Mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor eu não quero mais Amor eu não quero mais Deixa eu cuidar de você Quero perder minhas meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu vejo Dormindo Acordar bem antes de você Desenvolvendo Te deixar na casa dos seus pais Escolhe um bairro Escolhe um bairro em eu Corro atrás da papelada Sobra do apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor Deixa eu cuidar de você Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu vejo Dormindo E acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome Quero meu sobrenome Do seu RG Elogio a você Na roda com os amigos Onde for Fui bem claro Dessa vez Vem morar comigo Amor Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu vejo Dormindo Acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero meu sobrenome Do seu RG Elogio a você Na roda com os amigos Onde for Fui bem claro Dessa vez Vem morar comigo Amor Vem morar comigo Amor Complicado Quantas vezes Discutimos só Essa semana Algo errado Aconteceu Machucado Perguntei se você ainda me ama Preferiu não responder Quando o peito e a razão Já não falam a mesma língua A direção da relação Pode comprometer Quando as frases de amor Já não são tão bem-vindas É bom usar a mente E seguir em frente Por quê? Faz parte do jogo Ganhar e perder Mas infelizmente Eu tenho o que dizer Agora é tarde Eu sei que eu fiz minha parte Mas não sei por quê Você fez de tudo Evitando-me ver No momento em que eu mais Precisei de você Isso foi maldade Você foi covarde Quem se quer saber Como eu vou viver? Isso é complicado Quantas vezes Discutimos só Essa semana Algo errado Aconteceu E eu Machucado Perguntei se você ainda me ama Preferiu não responder Quando perdi a razão Já não falam a mesma língua A direção da relação Pode comprometer Quando as frases de amor Já não são tão bem-vindas É bom usar a mente E seguir em frente Por quê? Eu sei Faz parte do jogo Ganhar e perder Mas infelizmente Eu tenho o que dizer Agora é tarde Eu sei que eu fiz minha parte Mas não sei por quê Você fez de tudo Você fez de tudo Evitando-me ver No momento em que eu mais Precisei de você Isso foi maldade Você foi covarde E se quer saber E se quer saber E se quer saber Como eu vou viver Isso é complicado Isso é complicado Isso é complicado Ontem quando fui deixar você Adiante por te ver Eu fiz a volta lentamente Sorridente eu aumentei o som Você esqueceu o celular Eu pensei em desligar Mas deixei ali do lado Só que isso não foi nada bom As mensagens não paravam de chegar Peguei pra ver se era importante te avisar O remetente era o mesmo das dez Deu medo das coisas que estavam por vir Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando Amor, posso te ver? Diz por que você fez isso com meu coração? Merece um Oscar, que brilhante atuação Será que quando está com ele Também finge que ama? Quer saber no fundo o que me fez ficar tão mal? Teus beijos, nossos planos, nada foi real Porque eu dormi com a inimiga em minha cama As mensagens não paravam de chegar Peguei pra ler se era importante te avisar O remetente era o mesmo das dez Deu medo das coisas que estavam por vir Mas meu instinto quis me proteger E o amor próprio então me obrigou a ler E era um cara perguntando Amor, posso te ver? Diz por que você fez isso com meu coração? Merece um Oscar, que brilhante atuação Será que quando está com ele Também finge que ama? Quer saber no fundo o que me fez ficar tão mal? Quer saber, quer saber O que eu dormi com a inimiga em minha cama? Diz por que você fez isso com meu coração? Merece um Oscar, que brilhante atuação Será que quando está com ele Também finge que ama? Quer saber no fundo o que me fez ficar tão mal? Seus beijos, nossos planos, nada foi real Porque eu dormi com a inimiga em minha cama Meu amor É tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você Que me deixou De um jeito sem nem mais querer falar de amor Fui além De todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou Permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogada do acaso E que não era amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu rodei o mundo e foi parar logo E você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabeçar desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim Me trouxe pra você e disse que você nasceu pra mim Meu amor Meu amor É tão ruim fechar os olhos e saber Que quando eles se abrirem não vão ver você Que me deixou de um jeito sem nem mais querer falar de amor Fui além de todos os limites por essa paixão Fui além de todos os limites por essa paixão E ainda assim estou pra minha solidão Não faz assim Parece até que já não pensa mais em mim Mas não vou Permitir que você venha me dizer que acabou Que o nosso caso foi jogada do acaso E que não era amor Não dá pra entender Me diz então Porque eu rodei o mundo e fui parar logo em você Deixa eu tocar seu coração Não nos cabeçar desilusão É tão ruim saber Que vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim E trouxe pra você E disse que você nasceu pra mim Deixa eu tocar seu coração Deixa eu tocar Deixa eu tocar É tão ruim saber Vou passar a minha vida inteira sem você Se não fosse hora de te amar O destino iria me evitar Mas ele quis assim E trouxe pra você E disse que você nasceu Pra mim Foi proposital O CD que você gosta tocando no carro Foi intencional Eu me perder na rua Só nós dois ouvindo a faixa 3 Não leve a mal Chininho e príncipe Chega mais Deixa eu explicar Coisa linda Eu nem dormi direito quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim tão grosseira Pra que se chatear? Se eu só queria um beijo agora Amor, amor, nem sei Não sei se tá difícil de explicar Você é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar E a culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás Criou calado o submisso Com meu corpo em chamas Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz Isso não se faz E a culpa é sua A culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu calado o submisso Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz E ainda desconfio que aquela cena Foi proposital Eu sei Você vê que você gosta Tocando no carro Foi intencional Me perder na rua Sonho aos dois Ouvindo a faixa três Não leva mal Eu só queria um beijo Espera Deixa eu explicar Eu nem dormi direito Quase a semana inteira Doido pra chegar Também não precisa ser assim Tão grosseira Pra que se chatear Eu só queria um beijo Agora, amor Não sei, não sei se tá difícil Te explicar Ou se é você que não quer entender Sou obrigado a afirmar Já começou A culpa é sua Jogou todo o seu feitiço Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu calado o submisso Com meu corpo em chamas Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz Isso não se faz E a culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Saiu batendo a porta sem olhar atrás E eu calado o submisso E eu calado o submisso Com meu corpo em chamas Te pedindo mais Olha, isso não se faz Já desconfio que aquela cena Foi proposital Queria que vocês cantassem Meia alta essa canção aqui agora E eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique em amor mesmo pra me esquecer Vou te confiar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Te amar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar no mundo não Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se a mão de pressa Nem me beijou Disse eu te amo que já decorou Me deixou